O mês de outubro é o escolhido para alertar nós mulheres sobre a necessidade de fazer exames periódicos para prevenção de câncer de mama. E quanto mais rápido é feito o diagnóstico, maiores são as chances de cura. A Ruth descobriu há dois anos que tinha câncer. Ela constatou a doença em uma campanha de prevenção de câncer de mama. Bom, eu descobri o câncer por uma providência divina, porque eu não tinha passado por médico, ninguém tinha me encaminhado, não tinha notado nada ao toque, não tinha dor, não tinha nada que justificasse. Eu fui simplesmente porque tinha uma carreta no estacionamento da prefeitura escrito mulheres de peito e era do governo do estado de São Paulo. Mesmo sem indícios nenhum de ter a doença, a Ruth insistiu durante três dias para conseguir uma senha e realizar a mamografia. E assim que eu fiz o exame, tinha uma salinha de espera, eu fiquei ali sentada conversando com outras mulheres e percebi que elas estavam olhando no computador e uma chamava a outra e apontava e apontava e apontava e eu fiquei desconfiada. Assim que o exame ficou pronto, a Ruth foi chamada na Secretaria de Saúde de Pinda e recebeu os encaminhamentos para dar início aos tratamentos do câncer. A princípio eu passei em um mastologista, Dr. André Girardi e ele já era cirurgião também, fez a primeira cirurgia, essa cirurgia já era para ver se, analisar se era câncer mesmo, que tipo de câncer e tal. E depois eu fiz uma segunda cirurgia nas axilas e depois eu fiz tratamento de radioterapia. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres brasileiras. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, só em 2016 foram registrados 58 mil casos aqui no Brasil. Por isso, ações de conscientização como a campanha Outubro Rosa são tão importantes. Outubro é no mundo inteiro o mês de combate ao câncer de mama, que corresponde a 25% dos diagnósticos. Se o tratamento começar cedo, a cura é possível em mais de 90% dos casos. Em Pindamonhangaba, um container foi instalado no centro da cidade e está realizando ações de conscientização sobre esse tipo de câncer. Aqui no container a gente tem uma série de atendimentos acontecendo até o dia 28. Então nós estamos com o pessoal da Secretaria de Esporte e os alunos da FUNVIC de Educação Física, nos ajudando a fazer o índice de massa corpórea, algumas orientações a respeito de saúde. Estamos com o doutor Henrico e a Libiane, que são profissionais que estão falando sobre o aleitamento materno, orientações de técnicas de amamentação. A amamentação é uma das formas de prevenir o câncer de mama nas mulheres. Estamos com o pessoal da Odonto também nos ajudando nesse mês, falando da prevenção do câncer bucal, que também a gente tem que se preocupar com essa forma de prevenção. Segundo a fisioterapeuta e consultora em aleitamento materno, Libiane Mourão, a partir dos 50 anos a mulher está mais propícia ao câncer de mama. Por isso, é necessário fazer periodicamente a mamografia. Porém, essa doença pode ser desenvolvida em qualquer fase da vida. E por isso, é importante que a mulher esteja atenta a alguns sinais. Alteração na mama, nódulos, vermelhidão, o bico invertido, a saída de secreção, tanto ela pode ser líquida, não que a gente aperte, ela vai sair naturalmente, sem você fazer esforço nenhum, aquele líquido vai estar drenando do bico. Pode ser transparente ou também pode vir com traços de sangue também. O aspecto de casca de laranja, uma mama tende a ficar maior que a outra, coisa que a pessoa não tinha antes. Então, todas essas coisas a mulher vai se conhecer. É necessário o autoexame, que a gente fala que é o exame de toque. É realmente ela se olhar no espelho, ela se tocar e ver, nossa, isso eu não tinha, está estranho, vou procurar ajuda. Além das mulheres, os homens também precisam ficar atentos a esses sinais. 1% dos casos de câncer de mama são diagnosticados em homens. E quando acontece, por incrível que pareça, acaba sendo pior, porque como o homem acha que não é acometido por essa doença, acaba negligenciando e quando percebe, o câncer já está em um estágio avançado. Então é importante também que os homens façam o autoexame. Existem várias formas de combater essa doença, com atividades físicas, uma alimentação saudável e, de acordo com o pediatra Eurico Tutirashi, outra forma de prevenir o câncer de mama é a amamentação. O aleitamento materno é importante porque ele previne e faz a profilaxia do câncer de colo de útero e também do câncer de mama. Então são os dois processos importantes e quanto maior o tempo de aleitamento materno, menor o risco de contrair o câncer. A Ruth não se rendeu ao câncer e tem ajudado outras pessoas através das redes sociais a ficarem alertas. Para ela, tudo isso e o sucesso do tratamento só é possível porque ela tem recebido muito apoio da família. Olha, já quando meu marido foi buscar o exame e não entregaram, eu não sei o que falaram para ele, mas ele já falou para mim, eu estou com você, eu estou com você para o que der e vier. Então aquilo já me deixou bastante segura. E quando eu fui ao médico, já minha irmã, ela foi primordial assim no meu tratamento, ela foi comigo e quando a gente viu ele carimbar as solicitações de exame, a gente viu que o carimbo dele estava escrito, Jesus é a cura. Minha irmã apontou e falou assim, está vendo Ruth, Deus está no comando. Minha irmã apontou.